Sua militância espalha ódio. Você quer o quê? Que eu vessa desculpas por ser um homem branco agora? Você quer que eu me sinta culpado por nascer como eu nasci? Eu não tenho culpa de ter nascido um homem. Eu não tenho culpa de ter nascido branco. Primeiro, para de mimimi que tu não é vítima. Para de se fazer de vítima, para de fazer selinha, para de fazer palhaçada. Segundo, assiste esse vídeo até o final que você vai entender do que eu tô falando. Olá, meu nome é Renan Wilbert. Seja muito bem-vindo. É muito bem-vindo ao meu canal. Como é que você tá? Espero que você esteja em casa, em segurança, lavando bastante as mãos, ficando recolhido ou recolhida nesse momento para daqui a pouco a gente poder sair de casa. Se você é novo por aqui ou se você assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever. A gente tá quase chegando nos 2000. E ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E também deixa o seu like que faz o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente. O que ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Então, a gente sabe que existem opressões, né? A gente sabe que por determinadas características suas, sejam características que você nasceu, características que você adquiriu no decorrer da vida, como alguma deficiência, você vai ser odiado por algumas pessoas, vai ter menos direitos que outras pessoas, vai acabar tendo menos dignidade que outras pessoas, porque esses direitos os são negados. Também sabemos que existem privilégios, que por determinadas características com as quais você nasça, você vai ter vantagens em relação a outras pessoas. Ou você não vai sofrer essas desvantagens. E não sofrer desvantagens é um privilégio. Eu acabei de lançar um vídeo falando sobre o lugar de fala. E nesse vídeo eu disse que todo mundo tem lugar de fala para falar de qualquer assunto, desde que entenda de qual posição você está falando, a partir de qual posição. Então sim, a gente espera que homens brancos, homens brancos héteros, até homens brancos gays e bissexuais, debatam sobre questão racial e questão de gênero, entendendo do ponto que falam. E com isso a gente quer dizer que a gente está cobrando sim, vocês, todos nós, no caso, assumirmos responsabilidade. Porque não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E é importante a gente diferenciar esses dois sentimentos. A culpa é um sentimento passivo. Algo ruim aconteceu e não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Não tem como mudar o passado. Então, me desculpa, perdão, foi mal aí. E vida que segue. A pessoa é perdoada ou não. E a vida segue sem que nada seja feito sobre o que aconteceu. Porque a gente acredita que não dá para mudar nada. Agora, responsabilidade, ela é um sentimento ativo. Você vê o que aconteceu e você vê que as coisas precisam mudar, que há muito a ser feito. Não dá para mudar o que aconteceu até agora, mas dá para mudar daqui para frente. E aí você assume responsabilidade e você chama para si a responsabilidade de fazer essas mudanças. Você se coloca num papel de agente transformador. Não, eu não estou dizendo que você vai assumir o protagonismo nessas pautas. Enquanto mulheres, pessoas pretas, LGBTs, estão lutando para viver, para sobreviver, para não morrerem, para se empoderarem, para conseguir acender, o que a gente espera de pessoas que têm privilégios é, primeiro, não atrapalhar. Segundo, que não hajam mais como agentes dessa opressão que entendam seus privilégios e que sim, abram mão dos seus privilégios. Porque acabar com a opressão é responsabilidade de quem criou essa opressão. Sabe aquilo sujou, limpa? Quebrou, conserta? Deixou aberto e fecha? Então, criou a opressão? Acaba com a opressão. Quem inventou racismo não foram pretos, foram brancos. Quem inventou machismo não foram mulheres, foram homens. Quem inventou LGBTfobia foram cis héteros, não foram LGBTs. Então, a responsabilidade de acabar com o racismo é dos brancos. A responsabilidade de acabar com o machismo é dos homens. A responsabilidade de acabar com a LGBTfobia é das pessoas cis hétero. Enquanto mulheres, pessoas pretas e LGBTs, como eu já disse, têm responsabilidade de sobreviver, de se empoderar e de se unir. Porque até acabar essa opressão, a gente sabe que vai demorar um tempo, então a gente precisa estar unido para aguentar. Toda opressão foi criada pelo lado opressor, não pelo lado oprimido. Mas a gente não pode fazer nada com a culpa do opressor. A culpa do opressor não serve de nada. O que serve é a responsabilização do opressor. É o opressor fazer algo para mudar isso. E aí, como é que a gente bota em prática a responsabilização? Primeiro, entender os nossos privilégios. Prestar atenção no que as outras pessoas falam, ler bastante, ver vídeos, e ir em lugares e ouvir muito mais do que falar. Depois, abrir mão desses privilégios. Agir de forma a não aceitar as vantagens que te são colocadas por você ser homem, por você ser branco, por você ser cis hétero. E por fim, dar ou criar espaços para que pessoas oprimidas possam acender socialmente. O que isso significa? Se você é chefe, tem uma empresa, abra espaço aí para contratar uma pessoa trans, uma mulher preta, pessoas LGBT, mulheres em cargo de chefia. Não só mulheres brancas, todas as mulheres. Se você é professor ou professora, levar mais textos de autoras mulheres pretas, de autores mulheres, de autores negros, de autores LGBTs para os seus alunos lerem. Se você é influenciador digital, tem um canal no YouTube. Faz com uma collab. Leva pessoas LGBT, pessoas pretas, mulheres para falarem com você. Se você consome conteúdo, consumir mais conteúdo de pessoas que não sejam homens brancos cis héteros. Entenda que às vezes você vai ter que fazer sim o papel de chato, de ser o branco que do nada vai virar e falar gente, já percebeu que não tem um preto nesse lugar? A não ser a pessoa preta que está trabalhando. Ou ser a mulher que vai falar meninas, aqui nesse nosso coletivo feminista só tem mulher branca. Ou ser o cis hétero que vai mandar ao seu amigo calar a boca quando ele fizer uma piada homofóbica ou transfóbica. E ó, você que faz parte de algum grupo oprimido, isso não significa que você não possa fazer parte de algum grupo opressor. Se você é um homem preto, você ainda pode ser machista, especialmente com outras mulheres pretas. Se você é uma mulher, você pode ser racista, você pode ser homofóbica. Se você é gay, você pode ser machista, você pode ser racista. Se você é lésbica, você pode ser radifem. Se você for radifem, minha filha... Não, né? Vamos querer parar. Você não tem culpa de ter nascido com uma característica que te garante privilégios e vantagens. Mas você tem a responsabilidade de criar um mundo para as próximas gerações não verem o gênero, a sexualidade, a classe social, a raça ou etnia ou o que for garantir que algumas pessoas tenham mais vantagens sobre as outras. Você tem a responsabilidade de criar um mundo mais igualitário para as próximas gerações. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Manda esse vídeo no WhatsApp ou pela plataforma que for para algum amigo que está precisando ouvir essa mensagem. A gente sabe que tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever e de deixar seu like, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Ah, lancei um livro. Na verdade, é um conto de uma série de 10. O primeiro conto já está lá na Amazon. O link para você adquirir está R$ 1,99 na Amazon. Se você tiver Kindle Unlimited, está de graça. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você ler. Depois me diz se você gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti